Salve torcedor, venho trazer mais informações sobre o Botafogo. Se você for novo por aqui, eu peço que você se inscreva para não perder nenhum vídeo. O Botafogo está prestes a realizar mais uma contratação visando o restante da temporada. O clube apresentou uma proposta ao Tigre da Argentina, pelo lateral direito Lucas Blondel, de 26 anos, e está confiante na negociação. Após uma tentativa frustrada de negociação no ano passado, as conversas foram retomadas nos últimos dias, e o Botafogo chegou ao valor pedido pelo Tigre, nesta terça-feira. O clube espera a chegada de Lucas Blondel nos próximos dias. Além do lateral direito, o Glorioso busca outras opções no mercado, incluindo pelo menos um atacante e um meio campista, a pedido do técnico Luiz Castro. Na última temporada, a pedida do Tigre impediu a negociação de avançar com o Lucas Blondel, que hoje é titular absoluto do time argentino, tendo disputado 44 jogos na temporada passada e disputado 8 nesta atual temporada. E você, torcedor, aprova a contratação de Lucas Blondel para reforçar o nosso fogão? Deixe aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Inscreva-se no canal para ficar sempre por dentro das novidades e informações do Botafogo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!